Olá, povo abençoado do Brasil! De volta à polêmica do KIR Museu. Deixa eu dizer uma coisa pra você. KIR Museu é a teoria KIR, do meado dos anos 80, formada por ativistas gays e feministas, inspirada em Marcuse, Grams, esses imbecis esquerdopatas que querem destruir os valores da sociedade judaica cristã, submetendo criança a erotismo, destruindo valores religiosos. Então, isso é balela de simplicidade, é objetivo, é ideológico, a exposição é ideológica. Agora, preste atenção, eu não estou pedindo proibição, eu estou pedindo o que está na lei, classificação indicativa, está na Constituição, o ECA, artigo 71, 74, 79, e outra, uma portaria 368, do Ministério da Justiça, Portaria 138, artigo 12, tudo que tiver, preste atenção, nudismo, sexo, violência e drogas, tem que ter classificação indicativa. Por que você acha que certas novelas só podem ser exibidas depois de 10 da noite? Impróprias para menores de 12 anos. Classificação indicativa. Eu sou psicólogo. Eu sou psicólogo. A criança não sabe distinguir ordenança, sugestão de informação, se protege o pequeno cidadão. Isso é uma afronta. Essa exposição tem, além de vilipêndio, a imagens religiosas, ela tem zoofilia, sexo com animais, tem bestialidade, pedofilia. Dizer que é inocente, vem esse curador, esse cínico dessa exposição, porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul não viu nada de mais. Eu não estou querendo saber o que eles viram, eu quero saber o que tem a lei. rasga a Constituição, rasga o ECA, rasga a portaria, rasga a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Isso é uma vergonha. Tem que ter classificação indicativa. Não estou proibindo, não. Tem que proteger a criança. Isso está na lei. Por isso que eu entrei na vara do Ministério Público para Infância e Adolescente, para proteger. É só isso. É classificação indicativa. Mas é ideológico deles quererem submeter crianças a isso. Vou dar uma sugestão para o que, museu. Por que não zombar da figura de Maomé? Zomba aí. Vai lá. Eu queria ver se vocês são macho para isso. Vocês debocha do cristianismo. Ok? Porque nós somos pacíficos. Essa que é a verdade. Fica aqui o meu protesto e um alerta à paz e à sociedade brasileira.